Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí galera, tô aqui de volta com o GTAzinho 5 E eu quero mostrar pra vocês, vocês viram aí que saiu algumas atualizações do dia 4 de julho, em homenagem né Em celebração dia 4 de julho nos Estados Unidos, que é o dia da independência americana E simplesmente o GTA sempre traz algumas novidades, tem alguns descontes também na lojinha que eu trouxe aqui pra vocês Mas vamos ver o que temos de roupa, quero trocar essa minha camisa aqui, que é a última que eu comprei A última camisa que eu comprei, foi quando saiu o cassino, vamos marcar aqui Vamos marcar aqui no mapa, é mais fácil né Vamos pegar aqui, pronto, marquei aqui no mapa, vamos lá, é mais fácil né Vamos na lojinha aqui de desconto, vamos tentar pegar uma promoção legal aqui E vamos ver o que temos de novidade na lojinha Eita, em comemoração dia 4 de julho, acho que eu marquei uma loja meio longe né Isso daqui Não sei não, mas tô de moto aqui, um dia ensolarado, dia bonito do sol aqui Acho que eu tô meio longe desse negócio aqui Bom, vamos fazer assim, quando eu chegar lá eu volto, beleza Galera, o nome dessa loja que eu marquei aqui foi a Ponson Bees Ponson Bees Vamos lá Não sei, deve ser alguma referência, alguma marca dos Estados Unidos Vamos tirar o capacete aqui e perguntar E vamos ver o que temos de novidades aqui Depois vamos numa loja, um lugar um pouco mais pobre Que aqui realmente é uma loja mais cara, dá pra gente ver né Uma loja mais sabe como é né Mas eu quero uma roupa de marca, não quero nada assim tão caro não De marca, não quero nada de marca não Ver calça, eu não quero ver calça Ah, aqui é só calça Não, aqui tem blusa também, peraí Mas vamos ver, vamos ver o que temos aqui Ver calça, vamos ver se tem alguma em comemorativa Não, não temos nenhuma comemorativa do 4 de julho Tem umas bem feias também Ah, essa eu gostei Calça Cargo E aqui vai Vamos lá Bem legal Calça esportiva, terno, calça de serviço, calça de couro, macacões Macacões, vamos ver os macacões aqui Muito feio né É muito feio, são muito feios esses macacões É, trocai de calça, vamos ver acessórios Vamos ver se tem algum acessório Pra ver óculos Ah, óculos é interessante Esportivos Ah, parece que vai mergulhar Mas é de, isso aqui é de esquipo Casual Ah, ó, comemorativo, vamos pegar um comemorativo aqui Especial e dependência, mas ele não está equipado Eu tenho, mas vamos equipar então Vamos equipar Show aí, já pegamos um em comemorativo aqui Show, gostei Aviador, hipster, tá bom, vamos sair Vamos ver aqui acessórios agora Correntes Corrente cachorro de ouro, corrente platino Não, com cone não Brincos Ambos, esquerda Vamos ver ambos aqui Vamos ver se tem algum comemorativo Cassino Dinheiro, não, não, não Não, não Cachicóis, vamos ver se tem algum comemorativo Preto, não Acho que eu não acho muito maneiro não Gravar, corrente formal, não, não Isso aqui é Google Boy, colares Não, não tem nada Relógio Relógio, já tem esse daqui Ah, bom, eu gosto do meu relógio Luva Não tem nada comemorativo Não tem aqui Bracelete, feio demais esse bracelete Ah, esse aqui achei maneiro Ah, mais ou menos, foi meio esquisito Tá bom Vamos ver aqui que temos Aqui é calça, aqui é camisa Ver calças, né Não, vamos pra outro lugar Então já vimos aqui que conseguiu pegar um óculos aqui comemorativo Do dia 4 de julho Cadê? Aí, ó Dá um zoomzinho aqui Cadê zoom, pô? Vira pra cá Fazer uma selfie Vamos fazer uma selfie aqui Com óculos Vamos fazer uma selfie com óculos Pô, vai ficar maneiro Selfie, selfie Cadê o botão de selfie? Autorretrato, R3 Vamos fazer com a foto aqui No fundo aqui Pons Bees Aí Tirar foto Show de bola Vamos mandar pra galeria E depois daqui a pouco eu publico no Twitter pra vocês Vocês vão ver que tá lá Bom, vamos ir agora em outra loja Pra gente poder ver agora as camisas Vamos ver as camisas Beleza? Vamos lá Assim que eu chegar lá eu volto Porque é meio longe, né? Pronto, cheguei numa outra loja aqui Que se chama Binko Ah, por que botou capacete só agora? Vamos ver Binko É uma loja de roupa também Não sei o tipo de roupa que tem Mas de repente Opa Diferenciado aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Sapatos Não Sapatos Bolsas Calças As calças aqui devem ser diferentes Vamos dar uma olhada nas calças aqui Ou se é a mesma coisa Merma coisa Não, a mesma coisa Calça de terra também Vamos ver umas blusas aqui Blusas? Queremos ver blusas Isso aí Blusas da arena de guerra Futuraço Caraca, tem umas maneiras, hein? Da outra atualização que eu nem trouxe aqui pra vocês Tá trazendo aí agora E rapidamente Eu não quero arena de guerra Eu quero Jaqueta de couro Não, isso é muito feio Eu só queria camisa Jaquete bomber Não Casaco Não Roupa de ficar em casa Mas aí Não, aí não Também não Blusas Secure server Bonita Ó, essa aqui tá bonitona, hein? Comprei essa aqui Blusas festivas Vamos ver se tem aqui Ah, isso tá horrível, cara Que horroroso Blusas especiais Cassinha Mas eu já tenho do Cassinha É maneiro Logo Como é que eu vou achar a camisa Acho que não Aqui, camiseta Vamos ver Eu tenho tudo aqui Tem 63, cara Aqui, ó Cheia Mas não é novo Não é novo É das antigas, ó Camisa independência Camisa branca Camisa independência Camisa independência User, negrito Simbolo Tem vários aqui Com a camisa da independência Mas eu queria ver se tem alguma nova Não sei se tem nova aqui, não Ah, isso aqui é nova Ah, isso aqui é nova Ah, é do Cassino Isso aqui é da atualização do Cassino Ó A independência Essa tá maneira, hein? Essa tá bem legal Eu tô vendo todos aqui, na verdade Eu tô passando Tem 63 Então eu tô passando tudo aqui Pra gente poder ver Ah, então vamos Vamos pegar uma da independência Aqui também Vai tá com desconto Vou botar essa aqui, ó Aí Pronto Equipado também Dia da independência Camisa tá meio caras, né? Eu não vou sair comprando tudo Porque tem umas bem feias também Vamos fazer mais uma selfie aqui? Fazer mais uma selfie aqui Agora com a camisa Tamo com o óculos Com a camisa Com o ignorativo da independência, ó Bonito aqui Vamos lá Checar com a loja no fundo Bingo Tirar foto Aí Vamos dar pra galeria Vocês podem ver daqui a pouco lá Já vou botar no ar Vou botar lá no meu Twitter, tá? Vamos lá Vamos numa outra aqui, ó Vou marcar essa aqui Suburba Vamos lá na suburba agora Marcar uma outra E vamos ver se tem alguma coisa diferente lá Porque eu tô vendo que essas Essas lojas Elas tem coisas diferentes Entendeu? Eita, bati furto na parede Se dirige em moto não Não tem carteira de moto Vamos lá, vamos lá Vamos nessa agora suburbios aqui Assim que eu chegar lá Eu volto, beleza? Muito bem, galera Chegamos já aqui Chegamos, é bem pertinho Cadê a loja? É aqui Cheguei no lugar errado Suburba Suburba Vamos ver Vamos ver se aqui tem alguma camisa diferente Que nós já temos Vamos dar uma olhada, tá? Para ver blusa Ah, vamos ver blusa Queremos blusas 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 da arena de guerra Tá, 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 tá Não, é a mesma coisa Muitons estilizados Sué, sué, sué esportivo Regar, camisa polo Camisa polo esportiva Então é isso, galera Aqui não tinha nada nessa loja Estamos aqui com nossa Nossa roupa comemorativa Do dia 4 de julho Dia da independência americana Tá aí, óculos e camisa Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook e nas redes sociais Falou? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo de GTA Um abraço Se inscreva no canal Valeu Eu fui Até o próximo vídeo de GTA